Eu vou dizer pra você, pra você decorar, quando você tiver um sonho bom, abençoa o sonho. Abençoa. Sonhou com um anjo, com um príncipe, um cavalo branco, um boi de chifre branco voando, ou qualquer coisa boa que representa, bom, você olha lá, sonhar com isso, eu estudei assim, aí vê que o sonho é bom, abençoe o sonho, pra que ele aconteça. Se o sonho for ruim, veja aí o vídeo, como evitar que o sonho ruim aconteça. E pra fazer o sonho bom acontecer, é a mesma coisa ao contrário. É a mesma coisa ao contrário. Amanhã eu vou ensinar pra você, passo a passo, como fazer o sonho bom acontecer e como fazer o sonho ruim acontecer. Tá bom? Então abençoe o sonho.